Oi, pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês como acessar o curso da Lívia Fioré. Eu estou aqui na página para comprar o curso. Primeiro, é necessário que você digite todas essas informações. Seu nome completo, seu e-mail, confirma seu e-mail, o CPF e o celular. Se não preencher algum desses campos, você não vai conseguir realizar a compra, tá? Aí aqui, para cartão de crédito, tem a opção Pix e para cá tem boleto, Paypal, tem outras formas de pagar, tá bom? Esse aqui arrasta. Então, a minha forma de pagamento vai ser o Pix, vou gerar aqui. Agora que o Pix foi gerado, eu vou apertar aqui em copiar Pix e vou lá no aplicativo do banco pagar, tá bom? Pronto, eu já realizei o pagamento do meu curso. Então, eu vou na caixa de entrada do meu e-mail. Meu celular é Android e o e-mail que eu comprei, ele é do aplicativo Gmail. Então, eu vou clicar aqui, ó. Já abriu a minha caixa de entrada. O Hotmart, ele enviou o e-mail para mim. Eu vou clicar nele aqui. Ó, ele tá falando que a minha compra foi aprovada e como é o meu primeiro acesso, eu ainda não tenho conta lá no Hotmart. Então, a partir desse e-mail aqui, que eu vou usar para definir minha senha de acesso e acessar o conteúdo. Eu vou clicar aqui, então, a partir desse e-mail que eu recebi. E agora, eu só preciso escrever a minha senha desejada. Precisa ter, no mínimo, sete caracteres, com ter letras e números. Então, eu vou colocar aqui, ó. Você tá vendo que tem senha fraca, senha média, ó. Tá vendo? Senha fraca, senha média e senha boa e senha ótima. E aí, vamos lá. Eu vou nessa aqui, nessa ótima, então, tá? A sua senha, ela precisa ter, no mínimo, sete caracteres, né? Tem que ter letras e números. E você precisa anotar essa senha depois que você colocar aqui, porque toda vez que você quiser assistir o curso, vai precisar usar essa senha, tá? Então, lembra de anotar. Aí, ele pediu aqui para eu repetir a senha. Eu digitei a senha novamente, a mesma senha, nos dois campos. E eu vou clicar agora em Continuar. Prontinho, ó. A minha senha foi alterada com sucesso. Eu já criei a senha. Eu vou apertar em Entrar. E agora, eu já tenho acesso ao curso da Lívia. Ó, estão todos aqui, ó. Os conteúdos e tudo mais. E para você conseguir assistir, você vai abaixando aqui, ó. Tá vendo? Estão as aulas. Os módulos. Agora que eu criei a minha senha, eu vou voltar lá na minha caixa de e-mail. Eu voltei aqui na minha caixa de e-mail e eu recebi agora um segundo e-mail da Lívia Fiorelli. Que o primeiro, para eu criar a minha senha, ter o acesso, o primeiro e-mail foi da Hotmart. Esse agora sim, ó. Lívia Fiorelli, parabéns. Seu acesso ao curso foi liberado. Eu vou clicar nele aqui. Então, vocês sempre vão receber dois e-mails, tá? Esse aqui da Lívia, já é com o link, né, para o grupo do WhatsApp. Então, eu vou clicar aqui, ó. Entrar no grupo. Já fui automaticamente redirecionado, ok? Sempre dois e-mails que você vai receber aí. Caso você não receba o e-mail, clica aqui nessa parte superior, onde eu estou mostrando a setinha. E você vem aqui, ó, em spam. Porque algumas vezes a sua caixa de entrada pode mandar o e-mail para cá, tá bom? Aí você verifica se... É, caso ela não estiver lá, onde eu mostrei, você vem aqui, tá? Para procurar esse e-mail. Eu vou voltar lá para a caixa de entrada, aqui. E agora que a sua senha já está criada, é só vir nesse e-mail aqui, ó. Eu aperto aqui em definir senha e acessar conteúdo, ele já me redireciona para assistir o curso, tá? E caso você já tivesse senha criada, o e-mail da Hotmart teria um botãozinho para te redirecionar direto para o curso. Na minha caixa de entrada, acabou de chegar outro e-mail da Lívia com informações importantes. Eu vou abrir aqui. E esse e-mail está explicando, né, todos os detalhes do curso. E também tem o link para você fazer o login no curso. Eu vou clicar no link. E agora, para eu entrar nesse curso, é só eu digitar o meu e-mail de conta. junto da minha senha. Dessa forma, eu já vou ter acesso ao curso, ó. Vou apertar entrar. Aqui o curso. E eu vou te mostrar também outra forma que você pode fazer para acessar seu curso. O meu celular, o navegador, né, para mexer na internet, é esse aqui, ó, o Chrome. Eu vou entrar nele aqui e digitar o site liviafiorelli.com.br. Ele vai abrir aqui, né, no site da Lívia. Eu vou apertar aqui, ó, em Sou Aluna, dentro do site da Lívia, né. E aí, ele me trouxe para essa página aqui, ó. Você está vendo que a Lívia está apontando para cima? Onde está essa setinha? Eu vou apertar aqui, ó. Clique no bonequinho para acessar seus cursos, ó. E aí, eu vou apertar em Entrar. Nesse momento, eu vou digitar o e-mail que eu fiz a compra e a senha. Por isso que é importante você anotar a sua senha. Eu digitei, né, aqui meu e-mail e senha. E vou apertar em Entrar. Agora que eu entrei aqui, vai aparecer o curso que eu tenho acesso. Eu vou clicar aqui no curso. E a partir de agora, eu já consigo assistir, ó. Agora eu já consigo assistir. Aqui ficam as aulas, tá vendo? É só ir abaixando, ó. Agora eu vou te mostrar também outra forma que você pode entrar nos cursos da Lívia que você tem. Meu celular, ele é Android. Então, eu baixo os aplicativos pela Play Store. Caso você tenha o iPhone, você vai baixar pelo Apple Store. Então, eu vou apertar aqui, ó, em Play Store. E vou digitar aqui Hotmart. Que é o aplicativo para assistir o curso. Aí, ó. Apareceu aqui o aplicativo. Agora eu vou clicar em Instalar. E vou aguardar que ele tá fazendo o download. Agora que meu celular já baixou, eu vou apertar aqui, ó, em Abrir. Ele vai abrir. Vou apertar em Começar. Nesse botão azul aqui embaixo. Ele vai pedir o meu e-mail, né, que eu fiz a minha compra. E a senha também. E a senha também. Aí ele tá pedindo pra você aceitar os termos de uso do aplicativo. É só apertar aqui, ó, em Eu Aceito. E prontinho. Aqui vai ficar todos os seus cursos da Lívia. Agora é só apertar em cima do curso que você vai conseguir assistir. E quando você precisar acessar esse aplicativo, ó, eu voltei aqui pro menu do meu celular. É só você procurar Hotmart. Ele vai ter esse símbolo aqui. Você aperta nele. E já consegue assistir, beleza? Então, é isso. Que você curta muito o seu curso. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau.